Música Fora Bolsonaro! Fora Francisco! Fora Neliziano! Fora! Acabou Bolsonaro! Oi gente, estamos aqui na varanda, mais um dia de Fora Bolsonaro. Centro de São Paulo, vão dizendo aí onde vocês estão, de onde vocês estão, como é que está, aqui é São Paulo, Centro de São Paulo. Belém, presente. Diadema, Rio de Janeiro, presente, que bom! Castanhal, Maceió, presente. Boa noite a todos. Nazário, Goiás. Bonito, Rio de Janeiro. Tem até uma manifestação felina aqui na minha janela. Fala! Também está meando, Fora Bolsonaro. Marta Lopes, Ouro Preto, Neusa, Minas Gerais, Águas Belas, Pernambuco, Teresina, Novo Hamburgo, Goiás, Caldas Novas, Rio, presente. Pá, Piratinho, Belém, Belém, presente. Imbitinga, Imbitinga, Santa Cecília, João Pessoa, Parnaíba, Paraíba, Belo Horizonte, Recife. Que bom estar com vocês assistindo mais esse dia de panelaço. Um dia bastante significativo, porque o Bolsonaro tentou emplacar a MP de cortes dos salários por 25%, acabou voltando atrás. E eu acho que cada passo que a gente consegue vencer nessa luta é para todo mundo. E a gente está nessa luta também se cuidando, ficando em casa, se poupando, cuidando dos velhinhos na quarentena, para que as pessoas não sejam contaminadas. E ao mesmo tempo estamos aí mostrando que panelas nas janelas, né? Fora, delicioso! Fora, policial! Fala, amor! Fora Bolsonaro, né, gato? Meu gato está aqui também se manifestando. Muito bom, muito bom! Bixiga está lindo! Parabéns, Paulista Maravilhosa Vila Velha! Altamira! Curitiba, presente! Panambi! Araraquara, Ribeirão Preto! Porto Alegre, presente! Belém do Pará, presente! Maringá! Niterói, presente! Está rolando umas musiquinhas também gostosas aqui! Ourinhos!